E até abril do ano que vem, as áreas rurais em todo o país devem receber juizados especiais itinerantes. A repórter Patrícia Scarpin traz pra gente os detalhes. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Esses juizados têm a missão de ajudar os moradores das áreas rurais na resolução de conflitos. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Flávio Caetano, que é do Ministério da Justiça. Flávio fala pra gente, esses juizados estão previstos numa lei que começa a valer a partir do ano que vem. Por que foi importante tomar essa medida? Essa lei é revolucionária. A partir dela, nós garantimos o acesso à justiça a mais de 30 milhões de pessoas que moram nas áreas rurais e nas áreas mais longínquas do país e que não têm acesso à justiça. Então é uma grande lei, grande inovação pro país. E na prática, como que esse sistema itinerante vai funcionar? O sistema itinerante é de a justiça ir aonde o povo está. Então a itinerância é feita com ônibus, é feita com trailer, é feita com caminhão e dependendo do lugar é feita até com barco. Então a ideia é que a justiça vá aonde está o povo. E é o povo que não tem acesso à justiça. São lugares onde não existe comarca, onde não existe fórum, onde não existe o poder judiciário. Que tipo de problema que essas pessoas que moram na zona rural enfrentam hoje e que essa lei vai ajudar? Essa lei atinge as pequenas causas. Então são causas com valor de até 40 salários mínimos que hoje dá quase 25 mil reais. Então envolvem, por exemplo, problemas de arrendamento rural, quando alguém aluga sua terra para fazer plantio e para fazer cultivo. Envolve também problemas de posse em imóveis que não superem o valor de 25 mil reais. Envolve também eventuais danos ao imóvel e reparação de danos também nesse valor. Então são as pequenas causas e os conflitos rurais e das áreas com pequena população. Obrigada pela entrevista.